A prática do esporte é algo que faz bem para todo mundo. Aqui em Maceió, jovens com autismo estão participando de aulas gratuitas de basquete. E essa atividade tem feito a diferença na vida desses jovens atletas e também de suas famílias. As atividades esportivas acontecem no SESI Cambona, entre elas, basquete para pessoas autistas. Com 1,89m, Uriel se destaca nos arremessos. Uriel, você está gostando do projeto, nesse tempo que você está aqui? Sim. O que você mais gosta de praticar? Desenvolvimento de cesta e também habilidades de alguma coisa, passar por debaixo da perna, essas coisas. Arremesso também? Sim. O basquete tem contribuído para o desenvolvimento de crianças, adolescentes e adultos com autismo. É o que confirmam o seu José, pai do Jefferson, e Edivânia, mãe do Michael. Eu venho de Belém, acordo 3 de amanhã para estar aqui 6 horas, 7 horas no máximo, faço o dia todo aqui. Então, assim, sobre o comportamento dele, está 10. Não fala, mas a gente está conseguindo ele soltar um pouco da voz, que tem dificuldade. O comportamento dele, eu não conseguia ficar com ele parado, agora eu já consigo ficar. Então, são 10, para mim isso tem que dizer coisas boas, né? O melhor de tudo é a felicidade deles em estar aqui, em praticar esse tipo de esporte, porque o autista é muito bom em arremesso, isso está confirmado já. O coordenador do projeto explica os benefícios do esporte para pessoas com deficiência. Tener uma melhor força motora, diferente. Os meninos estão começando a dormir melhor, estão tomando menos medicamentos. Outras modalidades esportivas para pessoas com deficiência também são oferecidas no SESI Cambona, de segunda a quinta, de forma gratuita. Nós temos basquete cadeirante, temos atletismo, natação, futebol de surdos, futebol de cegos. Esse é um projeto grande que tem o SESI, que mais ou menos hoje temos na faixa de umas 300 pessoas. Para fazer parte do projeto, precisamos ser um laudo e que esteja apto para a prática esportiva.